E na sexta-feira passada, a gente mostrou ao vivo aqui no programa a reunião entre PT e PSB, que selou a indicação de Geraldo Alckmin como vice de Lula. Mas uma foto do encontro com membros do partido acabou viralizando, gente, na internet pela falta de o que, Zoy Martínez? Representatividade. Diversidade. O discurso deles se virou contra eles. Diversidade. Paulinha, das... Fabrício e Vini. Só um minuto, turma. Das 19 pessoas na imagem que nós, inclusive, estamos vendo aqui na TV Jovem Pan News, só duas são mulheres e dois negros, é isso? Não, não, nenhuma pessoa negra, só duas mulheres e nenhuma pessoa negra na foto. Muito bem, meu caro, mas o TP está escrito dois. Fazem parte do governo. A direita tem mais representatividade que a esquerda, viu? Ah, tá. Muito bem. Paulinha, explica pra gente, por favor, o quadro. Vamos ver a história dessa foto, desse encontro que aconteceu na sexta em São Paulo, que realmente levantou aí muitas críticas nas redes sociais. No momento do encontro, a Glaise Hoffman, presidente do PT, já endereçou essa questão da falta de mulheres, né? Até ela começou lá dizendo, infelizmente não temos muitas mulheres nessa mesa. Ela era uma das mulheres e a namorada do Lula era também a segunda mulher. Em relação às mulheres, até no final do discurso, o Lula se dirigiu ao presidente do PSB, o Carlos Siqueira, e disse que queria fazer uma sugestão a você e a Glaise que na próxima reunião a cada homem na mesa tenha também uma mulher. Só que nessa foto, com 19 pessoas, como o Paulo estava explicando aqui, não havia nenhum negro. E aí isso chamou bastante atenção na internet, inclusive a pessoas que as pessoas consideram que são a esquerda, como por exemplo o Tiago Amparo, que é colunista da Folha, é professor também na GV, e aí ele postou lá a foto e escreveu, cadê os negros e negras? Cadê mulheres, Lula? Queremos estar do lado de lá da mesa, do lado de quem toma as decisões. E muitas outras pessoas também comentaram pessoas da esquerda e pessoas da direita. Então começaram a fazer também um levantamento em relação à diversidade dentro dos partidos. Então, por exemplo, em relação ao órgão de comando do PSB, Executiva Nacional, são 40 cadeiras, 5 mulheres. Aí no PT a Executiva Nacional tem 31 vagas, 16 mulheres. A Folha de São Paulo foi pedir esclarecimento ali ao PT e também ao PSB. O PT respondeu através da Anny Moura, a Secretária Nacional de Mulheres do partido, ela disse o seguinte, não vamos normalizar essa situação, gerou incômodo para todas nós. Vamos chamar atenção para a participação na construção da campanha, que a gente espera ser a mais plural possível, com os setores mais atingidos por esse governo de Jair Bolsonaro aqui, a responsabilidade do PT é maior por representar a esperança nesta eleição. O PSB também foi procurado pela Folha, mas até então, enfim, não respondeu a respeito dessa questão e segue aí essa foto causando bastante debate de direita e esquerda, inclusive a direita apontando aí essa questão da hipocrisia. Tem muito desse discurso, da diversidade, da inclusão das mulheres, da questão racial, mas aí na hora de apresentar a equipe responsável por tomar as decisões de fato, você não enxerga isso aí nessa foto. Muito bem. E a gente vai repercutir agora uma polêmica sobre a foto do Lula com o Alckmin, certo, Vini? Certo. E mais 17 pessoas, certo? São 19 pessoas, mas no todo essa foto que tem duas mulheres e nenhuma pessoa negra e isso realmente causou uma grande polêmica ali na internet. Por que você está chocada, cubaninha? Por ser notícia. Não, é porque assim, você já parou para pensar que não tem mulher porque às vezes a mulher não quer entrar na política? Sim, sim. Sabe, você não pode forçar. Tem vários cursos, minha amiga Karina Kufa, ela tem o projeto eleita dela, onde ela capacita mulheres para entrarem na política e tem muitas que não querem entrar, sabe? E tudo bem, respeita. Agora, tem que forçar a mulher a colocar um incompetente, por exemplo, em algum cargo público só para ter representatividade e falar, nossa, a mulher está ocupando um cargo. Não, não tem que ver se é mulher, se é homem, se é branco, se é preto. Negro, né? Porque preto, vamos processar. Não, vale ou não. Eu falo que não pode mais falar preto, né? Então, o que eu quero é uma pessoa competente que use o dinheiro público de forma consciente, que faça alguma coisa de verdade pelo país e não que me represente por ser preto, ser branco. Não, gente, para com isso. Agora vamos colocar um preto só porque é negro, né? E tem que ter representatividade. Ah, pelo amor de Deus, nem deveria ser pautado isso como notícia. Mas, Uzu, eu acho que... Eu sou mulher, não quero entrar na política e tudo bem, e aí? Não, é que eu acho que a repercussão, ela não é nem voltada nessa questão. Eu falo de política, mas não quero entrar na política das mulheres. É porque eu me lembro muito bem de uma foto da XP do Rio Grande do Sul. É isso? Rio Grande do Sul. E essa foto foi muito alardeada pela esquerda, muito alardeada, dizendo que havia falta de representatividade. É, de uma logia. Inclusive por vários membros que estão nessa foto aí. Os membros dessa foto aí criticaram. E aí, na hora de apresentar justamente a equipe, o time, enfim, não há essa diversidade. Elas são hipócritas, né? Há inconsistências ou não, Guguinha? Ah, isso, olha, a inconsistência existiria se esses políticos que estão nessa foto, no momento que têm o poder, que chegam ao poder, fizessem um governo só de homens brancos, enfim, héteros, e não é o caso. Tem que ser gay também? Não, mas tem que ter representatividade de fato. Gabriel Boric, né, que é o primeiro presidente mais à esquerda do Chile. Guguinha, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 51 minutos, repercutindo um pouco da foto de Lula e Alckmin, muito criticada por falta de diversidade. A esquerda tem esse lado de querer que tenha a representatividade sempre nos seus governos. Aliás, agora o Gabriel Boric, no Chile, ele fez isso. É o primeiro governo da América Latina que tem mais mulheres do que homens. Nunca aconteceu isso. E aqui é claro que a cobrança da esquerda é parecida. Agora, esses políticos que estão nessa foto, nessa imagem, eles têm um histórico de sempre terem lutado pela inclusão das mulheres na política, porque é claro que a política ela é, sim, machista, porque ela vem, ela começou num período que sequer a mulher podia votar. Teve um momento sufragista que fez a mulher ganhar o direito ao voto, mas no início a mulher não podia votar, só tinha homem. E é claro que tem um reflexo disso até hoje. A política é machista. A gente tem uma presidente mulher. Claro, graças a quem? A um dos que está aí nessa foto. A competente, aliás. A um dos que está aí nessa foto, indo para a foto. A boa de ter uma presidente mulher. Claro, indo para a foto, de esquerda, indo para a foto. A gente tem, sim, políticos ali que, quando chegam ao poder, como o Lula, quando chegou, fizeram, por exemplo, a lei de cotas, que você tem um dinheiro do fundo partidário destinado à campanha feminina e à projeção de políticas mulheres. O PT tem a questão da paridade, tanto quanto vocês viram, tem 16 mulheres. Corrupção, né? E 15 homens. Porque colocam qualquer mulher laranja lá para... Mas, enfim, a política, o PT não é, a esquerda não é o que está ali na foto. Eles, de fato, fazem. São dirigentes. Quando chegam ao poder, eles fazem, eles põem em prática esse discurso da paridade e de ter um equilíbrio de representatividade. Tanto que elegeu Dilma, fez a lei das cotas. Tanto que é um partido que tem mais mulheres na direção do que homens. E o Lula tem, sim, essa promessa de ter um governo que vai ter mais mulheres do que ano passado. Essa foto me incomoda. Incomoda. Bastante. Eu acho que, como campanha, os caras estão em campanha, gente. Não estão pensando nisso. Não é possível. Não é possível que eles sentam lá e o Lula consegue endereçar a quantidade de mulheres e não conseguem perceber a falta de diversidade e endereçar também a isso, de alguma forma. Eu acho que está pecando essa foto. Eu acho que a esquerda tem que aceitar essa crítica, né? É uma foto que incomoda. Eu acho que aqui a fala... A esquerda tem que aceitar essa realidade. Eu acho que essa realidade... Hoje está encampada nessa causa. Eu só queria terminar aqui rapidinho. Eu acho que essa fala aqui, a fala da Ani Moura, é boa, porque diz que não vamos normalizar essa situação. Gerou incômodo para todas nós. Eu acho que gera incômodo. Ô, Adrílis, quem vê o PT e defende pautas de diversidade e tal, vê uma foto dessa, a Zoey está dizendo, não incomoda ela. A mim, que nem sou petista, me incomoda essa foto de um partido que fala de diversidade. Mostra... Exato, eu acho que mostra... Espera, Adrílis, só um minutinho. Eu acho que não só mostra uma hipocrisia, uma burrice eleitoral, quer dizer, o cara está em campanha, essa é uma das pautas, diversidade, mulheres, e ele não consegue endereçar isso. Essa foto... Gente, tudo agora é imagem. Já teve três erros na semana passada dessa campanha. Essa foto é mais um. Isso sim, é imagem. E vai somando. Agora, outro detalhe. Eu não acho que não tenham mulheres capazes. Não acho que mulher tem que assumir nada por causa de ser laranja e tal, que nem a Zoey está falando. Está acontecendo. Mas eu acho que existem mulheres e existem negros extremamente capazes... Os partidos usam as mulheres. Eu não estou falando que não exista, mas estou dizendo, existem mulheres sim muito capazes, que eu acho que podem sim concorre decisões para esse país, mulheres e negros, que podem sim estar na mesa, na tomada de decisão. E eu acho que isso faz diferença, sim. Eu acho que vários políticos podem votar a favor dessas pautas, mas eu sinto. E as empresas privadas trazem resultados de ganhos financeiros quando tem a diversidade ali no seu quadro. Muito bem. Vini? Não, eu concordo com a Paulinha e eu acho que a esquerda tem que aceitar essa crítica, porque já que eles estão encampados nessa causa, já que eles levantam essa bandeira, eles têm que se preocupar. E a crítica veio de um cara de esquerda, né? De esquerda, isso. O Thiago Amparo, que inclusive quando fez a crítica foi muito criticado pela esquerda, porque está fazendo campanha contra o Lula, está beneficiando o Bolsonaro com essa tese. Não, a crítica tem que ser estabelecida, porque senão soa realmente uma demagogia, uma hipocrisia, quando você critica só o outro lado. E fala que o Bolsonaro é machista, mas só tem várias ministras no governo dele. A líder, a Joyce, era a líder do governo lá no Congresso Nacional. Muito bem tratada, Joyce. Elegeu várias deputadas. Posso aqui citar uma lista gigantesca. Bia Kicis, Major Fabiana, Carol de Tone. Tem várias mulheres no governo Bolsonaro. O Lula está indo bem nessa pré-campanha, hein? Está ótima. Está indo para o trabalho daqui para... Vamos lá, vamos lá. Não está legal. Eu acho elucidativo isso. Eu acho que o PT não tem que aceitar essa crítica. É o PT que tem que aceitar a realidade. Todo esse debate aqui, me desculpem, meus companheiros, mas ele é estéreo. Companheiro. Você já viu esse... Fala, companheiro. Você já viu esse debate em jogador de futebol? Ah, tem pouco preto jogador de futebol. Eles vão lá porque eles querem, eventualmente. Você já viu esse debate em canções de pagode, em arte? Tem mulher, tem neve, tem quanta tipo de gente. A gente tem toda a razão. Se você pega no YouTube aquelas campanhas, você tem de maquiadora, você tem de profissão de cuidado, de enfermeira, de maquiagem, de cabelo. Existe uma vocação maior das mulheres, historicamente, biologicamente, você pode dizer qualquer tipo de argumento, para profissões ligadas a cuidado. Desde quando há possibilidade de liberdade, como existe aqui no Brasil da mulher fazer o que quiser, quando bem entende, ela vai para aquilo que ela mais gosta. A mulher não gosta tanto, historicamente dizendo, desde que elas foram libertadas, desde que puderam votar, só de ser mandada. Elas não gostam exatamente de profissões executivas. Elas querem ser mandadas. Isso existe em sistemas. Vai cuidar. É muito mais do cuidado, porque elas têm uma vocação mais... Deixa eu falar, gente, que elas têm uma vocação mais maternal, uma vocação biológica, que se sugere na vocação cultural. E outra coisa, vou falar dos negros, então. São 8% os negros retintos. Quantos ali, por exemplo, podem ter, se há algum tipo de ascendência negra? O Lula, por exemplo, é um pardo claro, que ele mostra exatamente a crítica, ele se contrapõe à crítica da imobilidade social. Um homem que saiu do nada, é um homem branco, pardo, claro, que saiu lá do interior do Pernambuco, e foi só a própria presidência da República. Ele mesmo desmistifica essa falta de inclusão que é criticada pela esquerda. Ou seja, é uma foto demagógica que mostra uma maioria de homens, porque a maioria de pessoas que se interessam por política e por profissões administrativas é de homens, isso não só no Brasil, no mundo inteiro, na Dinamarca, na Suécia, na Inglaterra, na Alemanha, na Rússia. O mundo inteiro é machista, é judaico-cristão, é uma cultura machista. As mulheres têm o menos direito. As mulheres querem. Eu acho que é isso, Dilma. As mulheres sempre tiveram menos direito e oportunidades. Era uma hanta na presidência da República, mas era mulher. Deixa eu completar meu raciocínio. Deixa eu completar meu raciocínio. Então, não precisa se fazer. A crítica que se tem que fazer à esquerda é exatamente a crítica ao discurso demagógico que ela tem, que se confronta com a realidade mesma. A maioria das mulheres não gosta de cargos políticos. A maioria das mulheres gosta de ter profissão de cuidado. E, eventualmente, num país ter 8% de população negra, você colocar 20 pessoas, se tiver um, dois ou três pessoas patas, já é representatividade. Isso é fato, isso é história. Paulinha, deixa eu falar um pouco com você. Quer falar comigo? Eu quero falar com você. É importante falar com você. Só um minutinho. O microfone está desligado, tá? O ponto que o Adrins está trazendo é o seguinte. Ele acha que as mulheres não gostam de política, por isso que elas não participam. Uma questão de escolha. Você acha que é exatamente por isso ou não? Eu não acho que é exatamente por isso. O Guga estava tentando falar também, porque é cultural. Desde quando a mulher entende que ela pode acessar esses cargos? Desde quando ela entende que ela pode... Não, 100 anos não. Não é, Adrins? Eu concordo com você que é uma questão de tempo. Só um minutinho. A Paulinha vai falar agora e vocês vão ouvir. Eu concordo que é uma questão de tempo mesmo, Adrins. De fato, as coisas vêm mudando. Ainda bem, né? Ainda bem que hoje a gente tem mulheres que são CEOs, mulheres que fazem parte da política, que fazem a sua diferença, que trazem o seu ingrediente feminino para categorias de liderança também, Adrins. Não só de cuidado. Então, assim, é coisa do andar do tempo. De fato, hoje a gente pode ter menos. Pode mesmo ter menos. Tem países que têm mais. Claro. Tem países que têm mais participação. O Chile é maioria. O Chile é maioria agora. Sempre minoria, Paulinha. Adrins, por enquanto pode ser. No futuro, isso pode ser alterado. O mundo inteiro é machista. No Brasil, hoje a gente tem mais mulheres com acesso à universidade. Claro que é. Mais mulheres do que homens, inclusive. É uma questão temporal, com certeza. Agora, assumir que isso é, tipo, biológico... Não, a mulher quer uma... Ué, Adrins, eu não acho. Eu considero que você pode ter uma característica feminina em qualquer cargo de liderança e considero que tenham mulheres capazes de compor essa mesa do PT, de compor o governo do presidente Jair Bolsonaro, mulheres e negros que possam compor direita e esquerda, serem CEOs e serem enfermeiras e médicos, assim como homens também, Adrins. Podem ser chefes e tal. Vini, peraí, só um minutinho, Adrins. Só um minutinho. Eu acho até... Pode desligar o microfone deles, por favor, tá, Vini? Até jogando para o próprio Adrins uma fala dele agora, também que ele fez essa analogia com o futebol, mas, Adrins, você não acha que no próprio futebol também você tem uma questão social envolvida de que mais meninos negros que vivem na pobreza, eles são levados ao esporte. Vamos lá, ótima a sua questão. É surreal a comparação. Ótima a sua questão. Se existe uma cultura masculina que identifica pessoas que podem ascender da pobreza a uma condição de status social através do futebol, Esses meninos, é isso que eu estou querendo dizer, a população pobre, mais negra, mais parda, vão exatamente com ânsias ao futebol e não a política por escolha própria. Eles poderiam estudar e serem políticos também. Agora, a questão feminina é que o ponto é muito simples. Você não pode forçar. E o Lula fala dele, fala assim, na próxima reunião vai ter um homem ou mulher, um homem ou mulher. Isso é forçar. E eu acho que é forçar. Não é só no Brasil que existe essa situação. Existe essa situação no mundo inteiro. Os homens, na maioria, preferem cargos executivos, cargos de poder, cargos políticos, cargos administrativos, porque está ligado também ao DNA biológico. Vocês falam que isso é machismo? Não é. A mulher, por ter uma questão de cuidado maior, porque ela é mãe, porque ela é amamenta, porque ela cuida, isso não é um demérito para a mulher, ela geralmente, no Brasil e no mundo inteiro, é ligada mais à profissão de cuidado. Se não, por quê? Porque, mais uma vez, as questões de blogueiros, de YouTube, do Instagram, falam mais de beleza, de maquiagem. Por favor, Adrilis, ok. Você já falou. Guga, em seguida, Zoe, por favor. Pode seguir, Guga. Vai lá. Pode seguir, por favor. Guga, por favor. Esse discursinho dele é um discurso da extrema direita que tenta colocar a mulher sempre naquele papel da dona de casa, e o homem no papel daquele que vai decidir o futuro das pessoas. Enfim, vai ter o comando do local, da nação, do Estado. É o papo mais retrógrado, atrasado e antigo que existe. É um copicola. A gente já ouviu isso aqui um milhão de vezes. Inclusive, isso vem do olavismo. No Brasil, essa bobagem que ele implicou... O olavismo é mundial. Vem do olavismo. Que, claro... Questão social, que é biológico. Ele também é um copicola da gringa. O Olavo de Carvalho também é tão original assim. Agora, é óbvio que isso é cultural. Isso tem a ver com a nossa cultura judaico-cristã, que coloca a mulher nesse papel de ser aquela que serve ao homem e que cuida da prole. E o homem, aquele que tem que trazer o sustento para casa. Isso é puramente cultural. E como a gente tem uma sociedade ocidental judaico-cristã... Não, espera aí, Adrila, que depois ainda nem eu falo. Isso não é pré-histórico, meu amigo. A gente tem... Pode desligar o microfone de todo mundo. Licença. Enquanto vocês não aprenderem a conversar civilizadamente, eu não vou permitir mais conversas aqui. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Bem, vou pedir para vocês concluírem o raciocínio. 30 segundos para cada um. Guga, começa. Bom, então, como eu estava tentando aqui, o Adrila não deixou. Isso é puramente o cultural. A gente tem culturas ocidentais e orientais que predomina, sim, o homem. O homem é que manda, o homem é que dá as ordens, e a mulher está ali para servir. E, mais uma vez, o Adrila fez um comentário, copia e cola, mostrando que ele é um cara completamente retrógrado e reacionário. Obrigado. Meu Deus, a gente está numa sociedade da informação. Todo mundo tem acesso à internet. A maioria tem acesso à internet. E uma coisa que chama muito a atenção, e faz muito sentido com o que o Adrila se falou, é que as blogueiras de maquiagem, de moda, tem muito mais seguidor que uma pessoa que fala de política. As pessoas que falam de política hoje são extremamente inteligentes, tipo o Renata Barreto, tem 600 mil seguidores. Uma pessoa que merecia muita mais visibilidade do que a que tem. E uma Anitta da Vida tem 60 milhões. Entende? Então, é porque isso. A nossa sociedade tende a essas futilidades, a essas coisas mais de maquiagem, de cuidado, de mostrar a bunda, de mostrar a teta. Infelizmente, essa é a sociedade que a gente vive. Agora, querendo jogar a culpa no homem, no machismo. Não. É a mulher que escolhe isso. A mesma mulher que reclama do machismo é a mesma que não segue nada sobre política, não quer se informar, e fica assistindo a Anitta, fica assistindo coisa aí de maquiagem. Eu nem acho que é só... Só um minutinho. Só um minutinho. Não, eu só queria depois falar para vocês, pesquisarem a história dos movimentos feministas de direita e esquerda na Islândia, que foi o primeiro país que, em 2018, aprovou salários iguais para homens e mulheres em todas as categorias, e que, eu não sei se por coincidência, mas, no ano passado, elegeu mais mulheres do que homens no parlamento pela primeira vez na Europa. Então, assim, a participação da mulher na política ajuda a mudar muita coisa. Eu considero que é uma coisa que vai aumentar com o tempo. E, nisso, a deles tem razão. Antes, era diferente. No futuro, pode ser que a gente tenha uma maioria feminina na política quando a gente entender que é lá que a gente começa a mudar as coisas. Tomara, mas que seja competente, diferente da... Eu não falei para entrar em competentes. Eu não falei para entrar em competentes. Eu não estou defendendo ninguém. Estou dizendo que é algo cultural e que, através do estudo, essa entrada das mulheres na universidade, quem sabe as mulheres estejam no futuro nas posições de decisão. Simplesmente, a cultura segue a biologia e o DNA histórico. Na pré-história, os homens eram mais fortes, cuidavam de suas famílias, cuidavam de sua prole, cuidavam de suas famílias, e as mulheres cuidavam da sua prole especificamente. A cultura não é que ela é machista, ela seguiu esse ordenamento. É claro que, pelo processo cultural, pode haver uma subversão, uma alteração, um progresso, um regresso. Exceções são feitas, mas, pela maioria, a mulher ainda é ligada a profissões de cuidado. Isso não é superficial, isso não é demérito das mulheres, porque elas gostam mais de ser médicas, ou maquiadoras, ou cuidadoras, ou enfermeiras. Se algum dia, como a Paulinha deseja, as mulheres quiserem formar uma maioria política, tudo bem, o meu problema é não querer impor, como o Lula quer na próxima reunião, uma mulher e um homem. Porque aí você impõe pessoas que não gostam de política, ou pessoas que são incompetentes para a política. Meu argumento é muito simples, é não impor, é deixar a cultura absorver as mulheres quando elas quiserem, e quando, no momento que elas quiserem. Nós vamos agora para o nosso...